Olha, seis pescadores que estavam desaparecidos, havia quase um mês no litoral brasileiro, voltaram hoje à terra firme. O grupo foi resgatado por um navio mercante e levado até a capitania dos portos do Rio de Janeiro. Os seis pescadores estão bastante debilitados. Alguns chegaram de maca e cobertos por uma película isolante para evitar hipotermia. O barco em que eles estavam saiu de Cabo Frio no dia 1º de junho e um defeito deixou a embarcação à deriva. Ontem, um navio mercante localizou os pescadores a 180 quilômetros do litoral de Itajaí, em Santa Catarina. Depois do reencontro com familiares, os pescadores foram levados a hospitais e vão permanecer internados nos próximos dias.